Oi, meus amor! Tudo bem com vocês? Meus amor, esse vídeo faz parte do projeto Play de Verdade. É o projeto do YouTube que busca dar vozes a diferentes criadores na plataforma. E eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a playlist do Play de Verdade, onde vocês vão ver vídeo de vários outros canais aí no projeto. Vocês vão ver vários aí, o meu e de outras pessoas. E agora, eu vou começar a mostrar pra vocês umas fotos pra relembrar muitas coisas da minha passada. Então, vocês vão começar aí agora a ver as fotos. Olha essa primeira foto aí, meus amor. Magrinha, né? Casa bonita, né? Essa foto que vocês estão vendo aí, gente, essa foto foi quando eu fui em Volta Redonda visitar meu pai. Aí, a sobrinha da mulher que morava com meu pai, tinha uma casa bonita e eu aproveitei a casa dela pra fazer foto. Aí, eu tirei, tipo, uma foto intelectual aí na mesa, dando uma que tá valendo, tá vendo aí? Aproveitei lá pra tirar essa foto aí pra guardar. Falei o quê? Foto de casa bonita, tô aproveitando, aproveitei. Vocês gostaram dessa foto? Olha como era a marca. Gostaram? Agora, vocês vão ver a segunda foto aí. A segunda foto, olha essa foto aí. Olha essa, meus amor. Olha essa aí, eu sentada no sofá. Sentada no sofá nessa época. O meu cabelo tinha crescido, o meu cabelo nunca crescia. O meu mesmo cabelo natural sempre custava crescer. E nessa época aí, eu tinha usado um tempinho, trancinha, e ele cresceu. Aí, aí, esse cabelo aí, no caso, eu tinha feito chapinha. Tinha feito chapinha, mas antigamente a chapinha não era nem elétrica. Era aquela chapinha que esquentava no fogo. Tinha uma pessoa que fazia lá em Olaria e eu fiz chapinha antes de viajar pra casa do papai. Aproveitei a sala da Gorete também, que é a sobrinha da minha, da ex-mulher do meu pai. Eu não falo minha madraça porque a gente nunca morou com ela. Mas era a mulher do meu pai, né? E a casa da sobrinha dela era bonita, nós já aproveitamos. Gostaram dessa foto aí? Aí, eu ainda tava um pouco magra ainda. E olha essa outra foto aí. Olha essa foto aí na praça, sentada aí. Cabelinho curtinho, vocês viram? Aí, eu tô com o Arthur, meu sobrinho. Porque o Arthur, quando era pequeno, virava mexia. Eu ia buscar o Arthur pra ficar um pouco comigo. E a Pathy? Olha aí. Vê como o Manoela parece com a Pathy. Às vezes, vocês têm mania de falar que a Rebeca parece com a Pathy. Virava mexia, eu tava pegando o Arthur. As coisas eram apertadas, mas de vez em quando, que eu ganhava um troquinho a nós, eu buscava, pegava ele. Eu comprava um sorvete. Eu comprava um negocinho. Sempre saia com o Arthur pequeno, meu sobrinho aí. Gostaram dessa foto? Ó, anotei a quarta foto aqui, ó. Olha essa outra foto aí, ó. Viram essa aí? Essa daí, gente, eu ainda tava lá em Volta Redonda, na casa do meu pai. Aí, eu tava com o Arthur pequenininho aí no colo. A Pathy devia ter uns sete anos. A Cris aí tinha uns dez, porque a diferença, as duas, de três anos. A Pathy tinha aí, mais ou menos, sete anos. A Cris, uns dez aí, mais ou menos. E olha como meu cabelo tava bonito aí. Esse vestido aí era tão bonito, gente. Esse vestido aí, na época, já eu comprei num brechó. Usei até a Rue. Usei até a Cabate. Tão, tão bem que ficava. Foi lá também. E olha essa outra foto aí, ó. Eu com a Pathy pequena. Eu com a Pathy pequenininha. Esse vídeo aí, que eu tô com a Pathy aí, vou contar pra vocês que eu tinha um negocinho de comida caseira, que eu fazia pratinho feito lá em Olaria, em Nova Friburgo. Foi lá que eu tirei essa foto. Olha essa foto minha aí na igreja. Aí, ó. Nessa época aí que eu me batizei. Bem antes, né? Foi antes. Como eu era magra. E esse mega ré aí, era um mega ré que era colado, não era 100% cabelo, não. Era um mega ré que não era cabelo. Mas ficou bonito, não ficou, meus amor? Essa foto aí, lá na igreja. Onde que eu contei já a história pra vocês, que eu vinha de Olaria a pé, andava mais de dois quilômetros a pé pra chegar na igreja. Mas ia toda arrumada, mas ia. Aí eu já era a mãe das minhas duas filhas. Já tinha a Cris e a Pathy aí já. E olha essa foto aí. Olha essa. Quem gostou dessa aí? Eu tirei essa foto, sabe aonde? Tirei essa foto numa praça linda. Eu saí final de semana, tava bonita. Essa roupa aí, essa calça aí. Eu lembro que eu ia pra igreja, tinha uma moça na... perto ali de casa que ela vendia, fazia parcelada. Ela vendia casa a casa. Aí eu comprei essa calça aí. E essa blusa também. Aí comprei, combinou, né? Vai olhando aí, ó. Tem mais. Espera aí que tem mais. Olha essa aí, ó. Com a mesma roupa que eu tirei, em cima da pedra. Sempre eu falo pra vocês que eu gosto de pedra, olha aí. Aí praticamente eu fui em cima da pedra, assim, pra poder tirar essa foto. Gostaram, meus amores? Tem mais. Tá vendo essa foto aí? Eu no canto aí? Essa foto aí que vocês estão vendo agora, foi quando eu conheci o Vavá. Essa foto aí eu tirei. A gente morava ali no Ouro Preto, perto de Conselheiro Paulino, lá em Nova Friburgo. A gente morou lá. Essa casa aí que eu tirei, essa foto aí, gente, foi a melhor casa que eu morei depois, porque eu tirei. Foto de um monte de casa bonita, eu tô falando minha mesmo. Foi a melhor casa que eu morei. Quando eu fui pra morar nessa casa aí, que foi quando eu conheci o Vavá, que eu tava numa relechada só, que aí eu peguei e fui morar nessa casa aí, parecia que eu era rica quando eu morava aí. Eu me senti rica na época. Tá vendo essa outra foto aí? Essa foto aí na obra que esses dois barriam aí, gente, foi a casa no alto do morro, que eu gravei uma vez pra vocês, lá na Chaca do Esquilo, quando a gente começou a construir a casa. porque ali, onde que vocês estão vendo aí cavando, de tanto a gente cavar pra planar um lugar pra fazer a casa, criou um muro imenso atrás da casa. E de vez em quando a gente levantava, era três, quatro horas da manhã, com barreira caindo, derrubando parede de quarto, e nós saímos da cama quente, ter que enfiar o pé na lama pra tirar, porque o barranco caía aos pedaços. entupia, teve que uma vez que saiu, queria entrar a lama toda pra dentro de casa, nós enfiamos o pé na lama, acabamos de sair da cama quente, enfiamos o pé na lama, e Cris e Patti juntos. Teve que levantou eu, levantou eu, levantou Vavá, levantou Cris e Patti, porque elas eram pequenas, mas dependiam da força delas também. Falei, não tinha jeito. As levantaram, caiu todo mundo pra lama, pra nós tirar a lama, pra não entrar na porta da cozinha. Porque lá, alguns lugares em Friburgo, tem risco de barreira. Embora que lá no Solares, graças a Deus, não tem lá em cima. Mas lá, muitos lugares tem risco de barreira. Então, ou nós botávamos o pé na lama, ou não dormia. Porque senão, a gente ia levantar, é, cheio de lama. Então, a gente tinha que tirar a lama. Então, muitas das vezes, a gente levantou daí, assim, né? Quando começou a obra. Essa outra foto aí, que vocês estão vendo aí, também é da obra. Mais uma, que eu botei mais uma, da obra aí, pra vocês verem, né? Porque aí, a gente cavava, aí nesse lugar aí, onde vocês estão vendo o plano aí, que eu tô aí, a gente cavava, teve um tronco de árvore aí, que deu o maior sacrifício pra gente. Sem ferramenta direito. Hoje em dia, mesmo se, mesmo se tivesse antigamente, de alugar alguma coisa assim, a gente não alugava, era tudo no braço. Ou se arrancava com machado, cafôs, você tinha que cortar a raiz, que tinha que fazer a sapata da casa, e às vezes a árvore tava com a raiz no meio. Tinha que tirar a força, aquela raiz, aquele negócio, pra você construir. Teve uma árvore lá, que deu uma dor de cabeça até aí, vocês vendo aí. E essa foto que vocês estão vendo aí agora, é do casamento religioso. Meu do Vavá, olha como é que é ficar. Porque a gente casou no civil, mas pra consagrar o casamento, demorou um pouco. Demorou um pouco, a gente queria alugar uma roupa, e queria botar um terno. E quem falou, quero botar terno. Nunca sobrava dinheiro pro terno. E eu também queria alugar uma roupa na loja, como eu aluguei aí, nessa foto aí que vocês estão vendo. Essa roupa foi alugada. Mas antes era bem difícil, não era fácil você fazer as coisas assim. Fazia, mas tinha que apertar um pouquinho pra dar pra hora certa pra você fazer, né? Então a gente depois fez essa festa aí. Olha aí eu de novo. Agora, essa foto que vocês estão vendo aí, foi a foto da primeira vez que eu viajei pra Resende. Viajei pra Resende pra ver um sobrinho meu. Olha aí. Eu já tava meio cheinha, já tinha me guardado um bocadinho aí já. Eu viajei pra Resende. E essa outra foto que vocês estão vendo aí, eu abri na gaveta, estão vendo essa aí? Essa foto, essa foto foi quando a cozinha, lá no alto do morro, onde caía barreira, ficou pronta. Não ficou bonita? Foi quando a cozinha ficou pronta. Lembra que eu falei com vocês que nós levamos mais de ano pra fazer a casa, fazendo devagarinho, e depois, depois, no fundo, tinha uma insatisfação dentro de nós, porque a gente morava muito no alto do morro. E o morro, não era um morro com o ônibus para na porta, igual o Solares é alto, mas o ônibus para na porta. O nosso morro era dentro do quintal. Todo mundo que ia lá e levava um gás, reclamava. Se fosse levar uma compra, reclamava. Eu não achava que estava ruim, não. Mas todo mundo reclamava tanto que acabou que a pessoa botou desejo na gente de não ficar na casa. Aí nós acabamos mudando dessa casa. Foi quando comprou no Solares. O Solares, bem simples, mas o ônibus para na porta. O Solares lá é uma maravilha, gente. O ônibus parava na porta. Agora essa outra foto que vocês vão ver aí, que vocês estão vendo aí, olha essa foto, que foto linda, gente. É a foto da barraca de tapete. Está vendo esses tapetes aí? É tudo tapete que eu e Patrícia fazia. Eu e Patrícia costurava direto ali no tapete. Essa barraca aí eu resolvi montar quando eu fiquei um tempo sem trabalhar em casa e pedindo a Deus uma direção, um negócio para me ganhar um dinheiro. Porque no começo, o Vavá estava lembrando uns empadão para a fábrica e estava até vendendo. Mas às vezes vendia fiada, a pessoa custava pagar. Aí me veio essa direção que a minha tia fazia tapete quando eu era criança. Aí começou da ideia e eu e Patrícia começamos a fazer os tapetes em casa. Começamos a trabalhar. Nós trabalhamos quatro anos fazendo esses tapetes para vender. Com esse dinheiro do tapete eu me lembro que na época a Patrícia tirou porque a gente fazia. E eu falo o Vavá também fazia parte da sociedade dos tapetes porque era ele que buscava o retário. Saia do serviço, pegava de bicicleta o retário, levava de bicicleta e depois subia o morro. Chegava em casa separava, aparava os tapetes então ele trabalhava junto com os tapetes ali, aparando os tapetes. Trabalhava muito porque ele levava aquela retalaiada toda depois ele pegava ele não cortava mas ele aparava sabia aparar os tapetes separava as cores todinha amarelo com amarelo branco com branco rosa com rosa os tons ele que separava tudo. Então carregava os tapetes depois que nós montamos a barraca já fazia o tapete e ele levava na mão pra vender na fábrica. Os tapetes foram dando tão certo nós só trabalhamos quatro anos com o tapete ele foi dando tão certo que em quatro anos daí a pouco conseguimos comprar o primeiro carrinho que foi um 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 carrinho quadradinho Fiat Premium Fiat Premium pretinho de quatro portas eu não sei eu acho que vocês eu não sei se vocês chegaram a ver esse carro eu acho que vocês não chegaram a ver esse carro não chegaram a ver o Fiat Zim Premium tadinho vivia dando defeito era um carrinho mas o carrinho ajudou muito compramos esse carrinho a Pathy tirou carteira de motorista depois foi comprado um terreninho aqui em Unamá na época tinha um vizinho nosso lá que era da nossa igreja e vendia terreno vendeu um terreninho pra nós aqui porque eu não sei o que aconteceu aí conseguimos fazer um dois cômodos com banheiro cômodo bom aqui aí o que que acontece aí quando eu separei do Bavá isso ficou pra ele essa parte aqui ficou pra ele depois ele vendeu lembra que eu falei com vocês quando separou eu peguei e dei essa parte pra ele então ficou pra ele aí ele vendeu lá e não sei o que que ele fez né ele vendeu então essa fase do tapete aí foi quatro anos mas foi quatro anos que a gente teve muita vitória muita vitória assim vendendo os tapetes tinha a vez que de vez em quando aparecia um turista parava na nossa barraca esvaziava a barraca a gente tinha que fechar fechar a barraca tinha uma loja famosa lá em Friburgo que fazia vitrine dela com nossos tapetes ela é uma loja de lan ela não é nem a loja de lingerie é loja de pijama fazia a gente fazia tapete pra dona pra dona da loja fazia tapete em forma de flor em forma de um monte de bichinho ela fez a vitrine com a nossa loja nós fizemos tapete pra ela imitando tapete de zebra que ela forrou todo um instante pra uma feira em São Paulo então a gente a gente não era pouca coisa não nós fazia os tapetes de retalho mas a gente fazia e atraia as pessoas tinha pessoas que comprava vinha de longe pessoa do recreio do bandeirante não se incomodava de pagar o correio que era caríssimo pra levar os tapetes assim foi uma coisa que foi feito com muito sucesso teve muito sucesso era um simples tapete de retalho mas foi com muito sucesso e essa foto que vocês estão vendo por último aí essa foto que vocês estão vendo por último aí eu com a vental do trabalho com o jaleco com a touca do trabalho essa foto que vocês estão vendo aí meus amores foi a foto do último trabalho que eu trabalhei até antes de estar na plataforma do Youtube com luta mas também com bastante vitória bem satisfeita então de lá pra cá depois desse último trabalho dessa foto que vocês estão vendo vocês já conhecem a trajetória minha daí pra cá que aí eu já estou aqui no Youtube e vocês estão vendo o meu trajeto de lá pra cá então eu quero agradecer de novo os agradecimentos meus por esse projeto maravilhoso de diversidade do Youtube o Play de Verdade aos patrocinadores ao Youtube por fazer parte desse projeto maravilhoso e além de fazer parte ainda ser uma das embaixadoras do projeto então eu agradeço de novo gente e agora aguardo vocês aí entrar na playlist aí pra vocês assistirem outros influenciadores influenciadores que vão estar aí fazendo vídeo também ó beijo pra vocês meus amor e aí e aí e aí e aí Obrigado.